Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer uma faixa de cabelo com adaptador para máscara de proteção. Além de ser um acessório de cabelo, vai ajudar a proteger as orelhas dos elásticos das máscaras. Eu vou colocar para vocês poderem ver. Podem andar com ela assim, como pode também usar com a máscara. Esta máscara tem um elástico um pouquinho largo, mas também dá. Com vocês podem ver. É só tirar e podem ficar até mesmo com a faixa no cabelo. É muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto e se não está inscrito, eu confio em inscrever e ativar o sininho que está aqui por baixo do vídeo. E ao ativar quando eu editar o vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam ao par dos tutoriais. E partirem com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vou precisar de dois tecidos à vossa escolha. Este maior é para a faixa e a medida dele é 40 por 15 de altura. Este tecido é para o elástico e a medida dele é 30 por 5 de altura. Um elástico com 16 centímetros e a largura dele é 2 centímetros. Um alfinete bebê, dois botões, tesoura, máquina de costura e ferro de engomar. Este tecido da faixa, vocês vão dobrar direito com direito. E vincar aqui um pouco com os dedos. O mais pequeno, vão fazer exatamente igual. Dobrar direito com direito e vincar aqui um pouco. Agora vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costura reta, rematando início e fim e este aqui também. Já cozi os dois tecidos. Agora vou virar para o direito. E esta costurinha, vou colocá-la aqui para o meio. Este aqui, que é o do elástico, vou espetar aqui em cima o tecido com o alfinete bebê. Fecho e meto o alfinete para baixo, empurrando o tecido também. Para baixo e o tecido bem para cima. E esta costura para o meio. Boa ferro de engomar, eu vou dar aqui um jeitinho, colocando aqui a costura no meio e este aqui também. Já passei a ferro, coloquei a costura aqui no meio. O do elástico também. Com o alfinete bebê e o elástico, vou enfiar. E vou colocar dentro do tecido. Vou dobrar aqui um pouquinho, para ele poder entrar. Vou enfiando pelo tecido. Chegando aqui, puxo. Mas tendo cuidado, o elástico não ir todo. Ficando assim. Verificar se o elástico não está dobrado por dentro, mas sim direito. Vou tirar o alfinete. O tecido e o elástico vai ficar aqui juntinho, assim. Vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costura reta. Convém reforçar a costura. Ficando assim. A costura convém ficar no meio. É igual do outro lado, puxar o tecido. E agora vou também fazer aqui uma costura também reforçada. Fiz esta também. Vou colocar o franzido também todo para o meio. Agora vou colocar a tira do elástico na faixa. A costura da faixa virada para baixo. E a costura do elástico virada para cima. E aqui vai ficar direito com direito. Vou colocar no meio. Guia aqui pela costura de cima e a costura de baixo. Esta lateral vou dobrar para o meio. E esta lateral também para o meio. Ficando assim. E vou fazer aqui uma costura. Também reforçada. Uma costura bem reforçada. E agora esta aqui eu vou puxar. Ela vai ficar escondida. Fica assim. A costura do elástico está para dentro. Com a costura da faixa. Nesta ponta da tira. Ficando assim. Direito com direito também no meio. A costura do elástico para cima. E a costura da faixa para baixo. E vou também colocar esta lateral para o meio. E esta lateral também para o meio. E fazer também uma costura. Já costura. Já costurei também. E agora é só puxar. Ao puxar fica assim. Agora os botões desta costura da faixa para cima. Medem 2 centímetros. 2 centímetros. Eu vou marcar com o alfinete. E é aqui que vão pregar o botão. E deste lado vão fazer igual. Medem 2 centímetros. Coloco um alfinete. E vou pregar o outro botão aqui. Eu vou pregar e já volto. Já preguei os botões. Não convém prender muito ao tecido. Chegado ao tecido não tem espaço para o elástico. Seja um pouquinho solto. Deste lado também já cozi. E fica assim. Esta faixa tem os botões que é para poder colocar a máscara. Mas se não quiser colocar os botões. Também fica uma bonita faixa. Eu vou agora colocar aqui a máscara. Este ali o elástico é um pouco mais grosso. Mas dá perfeitamente. Podem fazer o conjunto. Se vocês quiserem saber como se faz esta máscara. Por baixo deste vídeo vou deixar ficar um link. Espero que tenha gostado. E se gostou não se esqueça de clicar em gostei. E deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos. Beijinhos.